Olá, minha aluna! A nossa aula de hoje falará sobre orientação espacial. Então, já para começar a nossa aula, temos aqui quatro setas, cada uma apontando em uma direção. E a nossa missão hoje é conhecer, entender e aprender o nome destas direções. Então, vamos começar com as duas mais fáceis. Esta nossa primeira seta, que aponta para cima, está na direção de cima. E a outra seta, lá embaixo, aponta para baixo. Então, cima e baixo, tranquilo, sem dificuldade. Vamos lá começar a dificultar um pouquinho. Temos uma seta que aponta para a esquerda e uma seta que aponta para a direita. Então, temos aqui quatro direções básicas da orientação espacial. Cima, baixo, esquerda e direita. Só que estas quatro direções também podem receber um outro nome. Podem ser chamadas de outra forma. E você tem que conhecer todas as formas. Então, a seta de cima também é chamada de norte. A seta de baixo é também chamada de sul. A seta da direita é chamada de leste. E a seta da esquerda também pode ser chamada de oeste. Então, temos aqui quatro direções. Cada direção podendo ter uma forma diferente de ser chamada. Pode aparecer de uma outra forma na sua prova. Esquerda pode aparecer como oeste. Norte pode aparecer como cima. E assim por diante. Então, agora, eu vou pedir que você anote esta nossa seta com o nome destas nossas direções. Porque depois a gente vai fazer dois exercícios básicos para a gente provar que entendeu de vez a orientação espacial. Então, agora, você aperta pause no vídeo e anota a nossa seta das direções. Então, meu aluno, minha aluna, setas anotadas. Vamos lá praticar e entender, conhecer como este assunto cai nas nossas provas e nos nossos exercícios. Temos aqui uma garotinha. Esta garota está rodeada, contornada por objetos. Tem óculos, tem livro, tem lápis e tem tesoura. Então, vamos lá entender o que é que este nosso desafio quer de nós. Vamos lá. Primeira pergunta. Que objeto está do lado esquerdo da garota? Então, qual objeto, meu aluno e minha aluna, que está do lado esquerdo da garota? O objeto que está do lado esquerdo da garota são os livros. Os livros estão do lado esquerdo. Vamos lá. Mais uma pergunta para a gente provar que entendeu. Que objeto está abaixo da garota? O objeto que está abaixo da garota é o lápis. Então, tranquilo, fácil, mais ou menos. Vamos lá para mais um desafio antes da nossa aula chegar ao fim. Temos aqui um mapa. Um mapa com a letra A, B, C, D, E e F. Nós somos a letra A. E temos aqui uma direção a seguir. Temos direita, baixo, baixo, esquerda, baixo, direita, baixo. Então, de cima para baixo, temos uma direção que devemos seguir no nosso mapa. Nós somos a letra A. Se sairmos do ponto A e seguirmos este mapa, onde chegaremos? Em qual letra chegaremos se seguirmos estas direções ao lado? Então, este é o desafio que você vai fazer agora. Você vai apertar pause no vídeo, seguir as direções que estão indicadas e depois a gente volta e descobre se você chegou na letra correta. Em 3, 2, 1, você responde e aperta pause no vídeo. Então, meu aluno, minha aluna, estamos de volta. Agora, vamos seguir as direções aqui pedidas. A primeira direção é a direita. A direita. Onde é a direita, professor? Está aqui a direita. A direita é o mesmo que left. Então, estamos na direita. Agora, a rota é baixo. Baixo. Baixo de novo. Então, temos direita. Baixo, baixo. Agora, temos que ir para a esquerda. A esquerda. Vamos lá. Esquerda, esquerda é o mesmo que oeste. Então, estamos aqui na esquerda. Agora, temos que ir para baixo. Mais uma vez para a direita. Vamos aqui. Direita. E, para finalizar, vamos para baixo. Então, se sairmos da letra A e seguirmos estas direções, iremos parar lá na letra D. Espero que você tenha entendido e, não deixe de avisar, faça as anotações necessárias para que você possa aprender de verdade. Se você ainda não é assinante do canal, assine, curta o nosso vídeo, comente o nosso vídeo, que sempre que posso, eu respondo a todos os comentários. Um grande abraço para você e valeu! E, para finalizar, vamos lá.